E aí galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e trazendo uma notícia ruim, né, velho, porque a maior notícia que era pra ter falado segunda-feira pra vocês, mas não falei pra não causar muito pânico aí pros inscritos que gostam aí da série de PS2, né. Eu fui ligar, cara, na segunda-feira, o meu PS2, e ele não ligou, né. Não, ele ligou, mas não tava lendo nenhum CD, tá. Isso é normal dele. Eu até botava o Black Hawk Down pra ele ler, pra esquentar, e depois ele liga qualquer jogo. Isso é normal do meu PS2. Mas aí eu fui botar o Black Hawk, nem esse ele leu, cara. Eu falo, caraca, e agora? Tá bom, né, velho, mas eu gravo, vai que ele volte, porque já aconteceu isso uma vez com ele. Eu deixei pra lá. Na terça, na terça eu fui lá, liguei ele, aí ele ligou também, normal, mas aí chegava na hora daquela tela azul, ele passava, aí não lia mais o jogo, aí começava a dar um barulho estranho, velho, tipo, meio que, tá ligado? Quando o cooler de um computador começa a ficar todo empurrar, ainda aquele barulho de ventilação muito forte, faz que tem até o motor de carro, velho, então. Aconteceu isso com o meu videogame, velho, caraca, e agora? Será que eu não vou poder mais jogar, velho, fazer mais sério no canal? Aí eu ouvi. Pô, aí eu achei que tava tudo empoeirado e tal, mas nem era por causa disso mesmo, não. E já tava ruim, mas aí, não sei porque eu deixei ele mais de uma semana parado ali, mas cara, não tem nada a ver. Então, eu não sei se esse é o fim das séries de PS2, né? Porque ainda tem um jeito de trazer vídeo pro canal, é instalar o boot e tá jogando através do USB. Mas não sei se vai dar certo, porque eu preciso do driver dele pra instalar o boot, né? Então, é... Preciso muito do apoio de vocês mesmo, se vocês quiserem que eu faça isso. Então, preciso muito do apoio de vocês porque eu não quero fazer isso à toa, né? Fazendo... Ficar um dia sentando o videogame, instalar o boot, fazer as séries e ninguém vê, tá ligado? Porque... Caraca, mano, sei lá. Fiquei bolado por causa disso, cara. Ai, agora, mano. Agora eu também fui ligar pra gravar Rumo Estrelato e ele também não ligou, né? Então, então é isso, galera. Se vocês quiserem mesmo que eu trago o jogo de PS2 através do USB, cara. Eu preciso muito do apoio de vocês. Que vocês... Sei lá, né? Deem lá aqui nos vídeos. Que vai ser o osso pra trazer, né? Não sei se é o fim do PS2, né, velho? Porque ele já tem... 8 anos já. É 8... 2008? Vai fazer 8 anos aí na metade do ano, velho. É meio velhinho já, né? Parece que esse ano foi epidemia de videogame aqui em casa porque... Início do ano, o Play 1 também queimou. E agora o PS2... Não tá lendo mais jogos nenhum, né? Então é... Torcer aí pra ver que... Posso instalar um boot. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Por isso que eu tô tendo... Mais GTA e jogos de PC e... Tô trazendo mais jogos de PS2, né? Espero que vocês tenham entendido. Isso aí. Fique com Deus. Valeu.